Olá, gente! Eu sou o Valter Santana Gabiru e eu estou aqui na TV Gabiru Bahia fazendo o programa Gabiru Repórter. Hoje é 7 de setembro e a gente estava na avenida, lá na rodovia do Presidente Dutra, onde passa o dia de feira de Santana e é o desfile todos os 7 de setembro nessa rodovia. Veja bem, hoje tem o desfile da Polícia Militar, do Exército, também da Guarda Municipal, da Polícia Civil, os bombeiros, a Escola Militar e também a Polícia, que agora tem uma nova Polícia, a Polícia Judiciária, a Polícia Penitenciária, que está aí realmente desfilando também junto com os outros corpos de segurança. Então, assim, formou uma força-tarefa hoje para desfilar e mostrar a nossa segurança da nossa cidade e do nosso Estado, Bahia, Feira de Santana. Veja aí os movimentos do dia 7 de setembro e Feira de Santana. Veja aí. A nossa Guarda Civil Vem, 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 vem. Princesa do Sertão Princesa do Sertão Vem, 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 vem. Música Música Beleza irmão, junto sempre Música 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado e até lá.